É 10 reais que você vai pagar, pagamento via Pix, a chave do Pix é o 888-993-773797, tá bom? E aí vai correr pela dezena do prêmio da loteria federal, o horário é a noite e o sorteio dia 23 de 4 de 2022. Ouve a mexida, saiu aí o número 9, vai entrar o 19, vai entrar o 19, entrou o número 19 e agora vai entrar o 18 na equipe do Cruzeiro, 19 já entrou também. No lugar do 9, o Alexandre, né? Saiu o Alexandre machucado, entrou o 19, saiu o 17, entrou o 17 e vai saindo, entrou o número 10 do Cruzeiro, saiu o 10 do Cruzeiro, que foi o Lê e entrou o número 18. Rapaziada que tá acompanhando aí a nossa concluição, vai, vem o Cruzeiro, vem o contra-ataque, puxa aqui, olha aí, olha o Quiagão faz a marcação do time da Alexandre, ficou com o Fabrício. Nota aqui a alteração pra mim, por gentileza, rapaziada, tá aí quem saiu, quem entrou, quem saiu, quem entrou, anota aí, por gentileza. Vai, vem meu garoto, chama na rádio, se mão não é daquele abraço. Vai, vem meu bem, puxa aqui, eu quero ver, olha aí. Vai, vem meu bem, vai enfrentar aqui a fuga, a equipe do Cruzeiro. Vai, vem aí o meio, olha aí o número 5 com o Léo Marreta, o nome dele, tocou pra equipe do Cruzeiro, botou pra Alexandre, olha o contra-ataque, puxou, tocou de lado, manda ele, levantou. Levantou, empenhou, aquele abraço, curte aí na rádio, se mão não é, saiu o número 10 e entrou o número 19, né? 19. Vem, 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 vem o Massaré, olha o Gabriel, chegou aí o número 8, o Zé Renato, é o nome dele, vem Gabriel, vem pra cobrança, o time tem pressa. Bora, Gabriel, já lançou, procurou, tocou errado, vai, vem aí o Zé Renato, já tocou de lado, é o 19, cadê ele aqui, meu garoto? Olha, rapaziada, chama que eu quero ver, saiu o número 9, o Alexandre, entrou o 19 no lugar do Alexandre, né? O Zé Renato, tá acompanhando aí, como é o nome do 19, o nome? O 19? Bora aí, bora aí, rapaziada, acompanha que eu quero ver, entrou, saiu, chega que eu quero ver aí o Alexandre, Lá vem o Jonas, olha o nome dele, vai lá, tá o Jones, é o Jonas. É, do Juazeiro, é só pra lá, Jonas, tá aqui aí, irmão. Aqui é só o titular, isso, isso, isso. Pera aí, como é o nome do 19, vai aí? Bora aí, meu garoto, vai, vem aí a equipe do, lá vem a equipe do Ataré, chega, meu garoto, puxa que eu quero ver. É o Felipe, Felipe, número 19, chegou o Ataré, o Juiz, acorda, não deu, já bateu no vinho, caiu pra fora o goleirão, o Daniel olhou, entrou o Felipe, número 19, e no lugar do 9, que é o Alexandre, e entrou aqui o Jonathan, 18, da equipe do Cruzeiro, e saiu o número 10, saiu o número 10, o Leir é o nome dele, olha a falta, o Luiz dá, falta aí pra o Ataré, já tem cobrança, bora, bora, Jonas, a pressa que eu quero ver, vai, vem aí o Gabriel, bora, Gabriel, vem pra cá, garoto, beleza, chama que eu quero ver, chegou, Lilão, lutou o Alisson, deixou pra fora o Jonas, vem pra cobrança, já cobrou, tocou aí, vim, brocador, vai pra cima dele, brocador, puxa que eu quero ver, chegou aí o Alisson, é o nome dele, é o Alisson da equipe do Cruzeiro, já bateu o número 15, tirou, vai, vem o lateral, é o Jonas, o nome dele, já vem pra cobrança, bora, Jonas. Vai, vem o Toniel, toca errado aí, meu garoto, o Toniel é o nome dele, toca errado, a bola vai pra fora. Vamos que vamos, aqui na Rádio Simão, não é, aqui na Bárbara, a camisa 17, né, da equipe de Ataré, é o garoto, é o Felipe Costa, é o nome dele, bora aí, é o Felipe Costa que entrou, na equipe de Ataré, vai, vem o Alisson, é o nome dele, bora, o Alisson, vem pra cobrança, ele já cobrou, tocou aqui pra, não, o Zé Renato, chegou lá, ganho o Tiago, tocou errado, pra o número 18, o nome dele é, o Jonas, o nome dele. É escandei, né, vai sobrar aí, pra, pra equipe do Cruzeiro, vai pra cobrança, o número 16, é o número 18, o Jonatas vai pra cobrança, já vai levantar na área, levantou, subiu, e a zaga do Cruzeiro, não achou, é, tiro de meta, pra equipe... Convidando todos vocês para esse grande evento, até lá, aguardo vocês, um abraço. ...companhando a Rádio Simula Web, fazendo aí, olha, tem uma rifa em prol da construção da Rádio Simula Web, o prêmio é de 250 reais, o valor 10 reais, cada número você compra na carteira, marca seu número e você também pode fazer um pix aí, 1899377, 3797 é o ZAP. E aí, pela dezena, né, pela dezena do primeiro prêmio, a loteria federal, a noite, o sorteio no dia 23, do 4 de 2022. 1x0 pra equipe do Cruzeiro, aqui no campo do Orto, é o Cruzeiro aqui, do Orto, aqui do Orto de Juazeiro do Norte, é o Cruzeiro, representando aqui o Juazeiro, vamos lá, ao Jonatas, tirou de cabeça Jonathan, pede a pau do Juiz, não dá, vai, o Cruzeiro não bate rebate, sobra aí, é lateral pra equipe do Cruzeiro, quem vem pra cobrança, já cobrou o jogador do Cruzeiro, o outro jogou na área, tirou aí, não bate rebate, sobra, sobra pra quem? É a Rádio Simão Maueb, a melhor da NET, trazendo aqui a melhor transmissão pra você, valeu Garoto Beleza, fica comigo, vem pra cá, vem pra melhor, você que tá acompanhando a melhor transmissão do Brasil, é com ele, o Garoto Beleza tá já terminando a segunda etapa, vem pra cá, vem pra melhor, você que tá acompanhando a melhor transmissão do Brasil, é a Rádio Simão Maueb, a melhor da NET, trazendo a Copa Cariri 2022, tirou, lutou pra correr, brocadou, bora, brocadou, não tem pressa, já atrapalhou, jogou pra escanteio, é a hora, é a hora do empate, vai um escanteio, a equipe do Açaré sobe toda, vamos olhar aqui esse lance, é perigoso, tá na retinha final do jogo já, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim, vai vim o Açaré, vem pra cobrança, é a seleção de Açaré, vai bater o escanteio, nem cobrança do escanteio, já quase no finalzinho do jogo, levantou o Daniel, sobeu, a zaga do Açaré não achou, vai vim o Cruzeiro, ele rebate o avião contra o ataque, puxa pra o alemão, chegou, bateu, é falta dele, amarelou, amarelou, Gabriel foi expulso ao nome dele, ele deu a viés perdida, e foi nas pernas e o juiz em cima do lance, marca a falta, e vermelhou o Gabriel, jogador do Açaré, chegou em cima do número 15, o Alisson, o Gabriel levou um vermelhinho, vai ficar fora no próximo jogo, coça a cabeça, pede desculpa aqui no grupo, vim, vai, vem o Alisson do Cruzeiro, ora meu garoto, levanta a bola na área, virou o jogo, olha a equipe do Cruzeiro, lá vem o Lão Barreta, lançou no alto, deixou o Fabrício, acompanhou, já pegou ele, bora Fabrício, que não tem pressa, já vai ligar quem? Vai ligar pra Antônio, já ligou o Fabrício, botou pra correr, aí o Lino, o nome dele, chegou, o Alisson tirou de cabeça, é o nome dele, o Alisson é o nome dele, vem garoto, é o Antônio, vem pra cobrança do lateral, deixou pra Lino, ficou o Lino, fez a fita, vai levando os dois, vai levando o meio, carregando, olha, tocou errado o Lino, o que que é isso, meu garoto, fez a melhor jogada, e deixou pra fora, o Alisson vai carregando, aí vem o Edvaldo, faz a cobertura, o Edvaldo, bora meu garoto, puxa que eu quero ver, olha o Edvaldo fazendo a melhor cobertura, tira a zaga do Cruzeiro, olha o Pedinho, Pedro Rafael acompanhando aqui, a Copa Cariri, olha o Antônio, olha o Pedinho chegando aqui, acompanhando o técnico da seleção Deltaneira, chegou agora o Pedinho, a Zaga tá aqui acompanhando aqui, rasgou, terminou o jogo, acabou, 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 1 a 0, 1 a 0 pra, pra seleção, pra seleção de Cruzeiro, aqui no Orto, Juazeiro do Norte, no campo do Orto, eu falei pra você no campo no Orto, 1 a 0, jogo de volta, vai ter aí a abertura do jogo, né, a inauguração do silêncio, e também com certeza aí esse grande sorteio pra você, Simão e Amigo, Simão na Web. E aí E aí E aí Obrigado.